Domingo, 18 de abril, será comemorado o Dia Nacional do Amigo. Aquelas pessoas que mantêm laços fraternos estão juntas nos momentos bons e tristes. E neste momento de pandemia, a amizade verdadeira é ainda mais importante. Você vai conferir agora várias histórias de amigos que nem à distância consegue separar e outros que após algum tempo se reencontraram. Dizem que quem tem amigo tem tudo. Porque quem tem amigo não sofre. Por que não sofre? Porque o amigo é aquele que está com você em todas as horas. Na hora boa, na hora ruim, entendeu? Nunca ele falta. Já outros acreditam no ditado popular. Os amigos são a família que escolhemos. Eles se tornam tão íntimos, tão amigos, que se tornam como se fosse sangue. Os amigos são as pessoas que vamos manter vínculos duradouros e significativos durante toda uma vida. Mesmo em tempos de pandemia, manter a amizade também está sendo um grande desafio. Muitos amigos estão se vendo apenas pela tela do celular e comprovam que quando a amizade é verdadeira, não se balança com qualquer distância. Na rua Saturno, do conjunto Jardim Esperança, do bairro Inácio Barbosa, nasceu uma amizade que já dura quase 30 anos. Pedro, Jonathan, Paulo e Rafael fazem parte de um grupo que traz na bagagem momentos que ficaram eternizados. Seja no aniversário de infância, na brincadeira do quintal de casa, na comemoração da Copa do Mundo e até mesmo na apresentação da banda musical. A turma cresceu, seguiu cada um o próprio caminho, mas sem desfazer da amizade. Essa construção, ela se dá, acho que tudo tem uma base. Então, essa base nossa foi exatamente, até porque, assim, isso não vem da nossa geração, vem da geração passada. Ou seja, dos nossos pais, nossos tios que tinham esse convívio e a gente só pegou, na verdade, um pouquinho da vivência que eles tiveram. E isso se mantém até hoje. Tem uma galera massa que, assim, infelizmente devido à pandemia, nós estamos muito separados, mas não, aliás, distantes, mas não separados, né? Os meninos que sempre foram presentes na vida do outro tiveram que se adaptar ao novo convívio que a pandemia proporcionou. Na verdade, eu estou vendo os meninos agora já, acho que tem um ano já que a gente não se vê, então, assim, o contato foi todo virtual. A gente procurou fazer chamada de vídeo pelo grupo do WhatsApp ou no privado. Durante um ano foi toda essa forma. Música Este grupo é formado por alunos de uma escola particular de Aracaju. Gente que viveu muitas aventuras na época da escola e se reencontrou três décadas depois. Há dois anos, antes da pandemia, a turma se reuniu para celebrar a amizade. Foi um encontro emocionante e marcado por boas lembranças. Nós nos reencontramos, foi promovido esse momento presencial, em maio de 2019. Criamos um grupo no WhatsApp onde nós temos mais de 30 participantes e diariamente temos interação. E a gente percebe que as memórias de infância e adolescência, elas estão presentes no nosso dia a dia. Aquela convivência diária que nós tínhamos nos tempos de escola, a gente cultivou e a gente está vendo ela renascer, ela reflorescer. Então, cultivem as amizades. Cultivar amizade foi uma lição que o seu Augusto passou para os filhos. Aqui, Vitor e Carlos levam a sério a frase, meu pai é o meu melhor amigo. São grandes amigos, são pessoas que a gente sabe que podem contar, a gente sabe que vai caminhar junto com a gente, a gente sabe que qualquer problema que a gente tiver, eles não vão medir sócios para tentar resolver junto com a gente. Se precisar dar carão, vai dar carão. Se um precisar puxar a orelha do outro, vai precisar. Então, realmente, são amigos mesmo, amigos do peito, da família. E é muito importante essa relação da gente. Muita gente tem a relação de família, mas não tem uma amizade boa. Eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, a gente, desde cedo, a gente tem uma amizade muito grande. E a gente se inspirou em meu pai no tênis, a gente cresceu, joga no tênis. Depois veio o surf, que meu pai é surfista, e a gente passava a ir para a praia. Minha mãe ficava ali na areia da praia, e aí, meu pai e meu irmão surfaram. Então, a gente, desde cedo, tem uma relação muito boa. Meu pai teve a gente cedo. Então, às vezes, as pessoas encontram a gente na rua e perguntam, Ah, é seu pai ou é seu irmão? Tem essa brincadeira? Fui pai há uns 22 anos. Então, hoje, eles têm uma idade próxima da minha, né? Então, a gente se considera um pouco amigos também, porque tudo a gente faz junto. A gente surfa junto, a gente viaja junto, a gente joga tênis juntos. Então, é um relacionamento sadio. Em todo lugar, podemos conhecer pessoas que podem se tornar nossas amigas. E na profissão, não seria diferente. Há sete anos, foi criado o grupo Confraria do Batom. As integrantes são mulheres da comunicação sergipana. A amizade vai muito além de um aplicativo de mensagem. Momentos marcados por muitas trocas de experiências. E esse grupo, inicialmente, ele chegou para como o objetivo de compartilhar informações, para estreitar cada vez mais o laço das comunicadoras. O grupo cresceu e saiu dali. E todos os anos, à exceção desse ano, por conta da pandemia, ano passado, por conta da pandemia, a gente realiza eventos, ações, como uma confraternização no final de ano. A gente consegue reunir um bom número de comunicadoras. A gente já realizou outras atividades esportivas e recreativas para promover cada vez mais essa integração das comunicadoras. Amizade, acima de tudo, respeito e companheirismo. A amizade é fundamental para todo ser humano, porque nós somos seres sociáveis. Claro que é fundamental a nossa própria companhia, a gente curtir a nossa própria amizade, porque temos que ser nossos melhores amigos. Mas nós somos seres sociáveis e precisamos ter amigos para compartilhar, para dividir, para somar, para quando a gente tiver caído, ele nos levantar. Para quando a gente estiver falhando, ele vir lá e dizer assim, Olha, está errando, vamos melhorar aqui. Então, o amigo verdadeiro, ele nos ajuda em todas as situações. E é fundamental e extremamente importante. Nesse momento de pandemia, então, porque como as pessoas fisicamente, elas estão isoladas, o objetivo é esse, acaba que se você não souber prezar, cuidar e cultivar as amizades, você entra no processo de solidão. Como podemos entender, perto ou longe, amizades novas ou velhas, amigos são cultivados, regados com tolerância, solidariedade e compreensão. O que a gente construiu até hoje, principalmente nesse momento, me ajudou muito, para que a gente parasse e dissesse bem assim, nós temos as melhores pessoas perto de nós. Pessoas que andam com outras acabam se divertindo mais, sorrindo mais. Nós temos a maturidade, porque as pessoas, elas aprendem a se respeitar, a respeitar as diferenças, a serem pessoas empáticas, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Então, saiba escolher com sabedoria os seus amigos. E seja você o amigo para alguém que você tanto deseja ter. Legenda Adriana Zanotto